IT Divulgações. Aqui, só sucesso. Às vezes eu penso isso é tão ruim, só que na balada eu tô disfarçado, portão de ouro no pescoço, carro novo e portado. As meninas viram e levam a toa chão, eu chego na balada o playboyzinho da zona rural. Uau, 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 sou considerado playboy da zona rural. Uau, 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 chego na balada o playboy da zona rural. Uau, 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 eu sou considerado playboy da zona rural. Uau, 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 eu chego na balada o playboy da zona rural. IT Divulgações.com.br E muitos me criticam, pois sou da fazenda, as minhas mãos é grossas e minha voz é assim. Me olham de lado ao passar na rua, quantas vezes eu penso isso é tão ruim, só que na balada eu tô disfarçado, portão de ouro no pescoço, carro novo e portado. As meninas piram e levam ao astral, eu chego na balada o playboyzinho da zona rural. Uau, 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 sou considerado playboy da zona rural. Uau, 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 chegou na balada o playboy da zona rural. Uau, 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 uau Eu sou considerado o playboy da zona rural Uau, 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 uau Eu chego na balada o playboy da zona rural Uau, 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 uau Eu sei que não 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 sei Foi lá que desde mais novo criado no interior A minha mãe sonhava meu filho vai ser do toro Mas dos escondidos meu pai sempre me dizia Que eu tenho coisa melhor que a vida da putaria Eu fui crescendo com um quilo na cabeça Minha mãe sempre disse meu filho me obedece Até que um dia cheguei a confusão Me formei em medicina e olha só minha função Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher Todo dia querendo fazer consulta Com o vaqueiro doutor Você é tudo apaixonado, doido pra fazer amor Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher Todo dia querendo fazer consulta Com o vaqueiro doutor Você é tudo apaixonado, doido pra fazer amor E tem divulgações.com.br Olha que desde mais novo que a do interior A minha mãe sonhava meu filho vai ser doutor Mas no escondido meu pai sempre me dizia Não tem coisa melhor que a vida da putaria Eu fui crescendo com aquilo na cabeça Minha mãe sempre disse meu filho me obedece Até que um dia cheguei a confusão Me formei em medicina e olha só minha função Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher Todo dia querendo fazer consulta Com o vaqueiro doutor Você é tudo apaixonado, doido pra fazer amor Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher Todo dia querendo fazer consulta Com o vaqueiro doutor Você é tudo apaixonado, doido pra fazer amor Todo dia querendo fazer consulta Com o vaqueiro doutor Chama no pet, pai, vai! Já que recebe meu pai E desde mais novo eu sempre fui assim E acordava pra beber, tinha que beber pra dormir Depois que me casei, continua a mesma coisa Agora que eu bebo e já visse a minha esposa E eu saiba a aliança amarrar Somente o dedo, não amarra a garganta Por isso eu bebo, bebo, bebo Se em casa tem o amor e na rua eu tenho um bar Cerveja gelada e a mesa de um bar Amantes que separaram São troco, por coisa alguma Já avisei a mulher que tenho ela e mais uma E desde mais novo eu sempre fui assim E acordava pra beber, tinha que beber pra dormir Depois que me casei, continua a mesma coisa Agora que eu bebo e já visse a minha esposa E eu saiba a aliança amarrar Somente o dedo, não amarra a garganta Por isso eu bebo, bebo, bebo Se em casa tem o amor e na rua eu tenho um bar Cerveja gelada e a mesa de um bar Amantes que separaram Em São Paulo, por coisa alguma já avisei a mulher que tem ou ela e mais uma Em casa tem o amor e na rua eu tenho um bar de cerveja gelada E a mesa de um bar amante em separado Em São Paulo, por coisa alguma já avisei a mulher que tem ou ela e mais uma Já vi no pincelho Chama no pete do jefe, menino Chegou sexta-feira, começo o feriado Mesmo que não seja o seu patrão, tô perdoado Mesmo que não seja o seu patrão, tô perdoado Tô aqui na área VIP, a mulherada já subiu Tentei me esconder, só que o bonde me viu Tentei me esconder, só que o bonde me viu Onde me viu, onde me viu Vem pra me atacar 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 E tem divulgações, bando com o pão E manhã acordei, me ressacou o cão Fui na ponta do pé, só que não deu certo não Já tentei escapar, e agora o que eu faço? Eu tô todo mordido, chuparão de cima e embaixo Me fudeu Me fudeu Vem pra me atacar Vem pra me atacar Vem pra me atacar Vem pra me atacar Uhl Vem pra me atacar Tipa me ataca, tipa me ataca Tipa me ataca, tipa me ataca As vaqueirinhas se tornou pra quando eu chego no bar Já sabe que a barra não tem hora pra acabar Vaqueiro quer vaqueiro, no bolso leva dinheiro Quer chamar o cara, só mandar de ser bebida Que hoje eu tô bancando o bar inteiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Sou conhecido como chefe do piseiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou E das vaqueirinhas sou o chefe do amor Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Sou vaqueiro, sou o chefe do piseiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou E das vaqueirinhas sou o chefe do amor As vaqueirinhas sem comigo quando eu chego no bar Já sabem que a barra não tem hora pra acabar Vaqueiro que é vaquinho no bolso, leva dinheiro Já chama o braço, manda DCB Tá que hoje eu tô bancando o mar inteiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Sou conhecido como chefe do piseiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou E das vaqueirinhas sou o chefe do amor Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Sou vaqueiro, sou o chefe do piseiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou E das vaqueirinhas sou o chefe do amor Você logo me olha contigo na balada Seu rosto demonstra estar apaixonada Logo se aproxima pra falar comigo Eu pedi no WhatsApp o modo atrevido Ganhei na loteria e agora tá sim Não é só você, são todas em cima de mim Na hora que eu chego elas logo se alegra Falar uma pra outra que chegou do ano da festa Se apaixonou por mim Porque tenho dinheiro, caça na praia e carro novo Eu sou o chefe do piseiro Porque tenho dinheiro, caça na praia e carro novo Eu sou o chefe do piseiro Porque tenho dinheiro, caça na praia e carro novo Eu sou o chefe do piseiro Porque tenho dinheiro, caça na praia e carro novo Eu sou o chefe do piseiro Você logo me olha quando eu chego na balada Seu rosto demonstra estar apaixonada Logo se aproxima pra falar comigo Eu pedi no WhatsApp o modo atrevido Ganhei na loteria e agora tá sim Não é só você, são todas em cima de mim Não é só você, são todas em cima de mim Na hora que eu chego elas logo se alegra Falar uma pra outra que chegou do ano da festa Se apaixonou por mim Porque tenho dinheiro, caça na praia e carro novo Eu sou o chefe do piseiro Porque tenho dinheiro, caça na praia e carro novo Eu sou o chefe do piseiro Chama no pet do chefe, papai Sempre recebe, papai Manda de montadas com esse cara que não tem nada a ver Leve ele pra sua casa o dia inteiro assistindo o TV Tira foto com ele, poste nas redes, já não tá legal Já estão chamando até de adestadora de animal Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? Se larga do pé de cigarro e vamos fazer dele um ex Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? Se larga do pé de cigarro e vamos fazer dele um ex Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? Se larga do pé de cigarro e vamos fazer dele um ex Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? Se larga do pé de cigarro e vamos fazer dele um ex Tu anda de montadas com esse cara que não tem nada a ver Leve ele pra sua casa o dia inteiro assistindo TV Tinha foto com ele, posta nas redes, já não tá legal Já estão te chamando até de adestradora, de animal Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex Tá achando bonito, cê fez? Tá achando bonito, cê fez? E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer dele o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer o ex E se larga no pé desse cara e vamos fazer o ex Se ele me expulsar é por causa dela, porque eu amo ela Deixa a batida te envolver, deixa te dominar Menina você vai pirar, novinha se eu for atrás de você Sei que cê vai gamar, fulera a gente vai rolar Libera esse celular do piriguete e vê se não esquece Hoje é dia de maldade, vou pedir pro DJ aumentar o som Pra você demonstrar como é que faz a fulera Na fulera, 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 faz um movimento com o corpo da maldade Na fulera, 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 faz um movimento com o corpo da maldade Na fulera, 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 faz um movimento com o corpo da maldade Na fulera, 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 faz um movimento com o corpo da maldade Deixa a batida te envolver, deixa te dominar Menina você vai pirar, novinha se eu for atrás de você Sei que cê vai gamar, fulera a gente vai rolar Libera esse celular do piriguete e vê se não esquece Hoje é dia de maldade, vou pedir pro DJ aumentar o som Pra você demonstrar como é que faz a fulera Na fulera, 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 faz um movimento com o corpo da maldade Na fulera, 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 faz um movimento com o corpo da maldade Chama do pet do chefe, menino Chama do pet do chefe, menino Chama do pet do chefe, menino Ia pra escola, não gostava de estudar Professora reclamava, começava a brigar Ao lado de matemática, só por Deus Fiz uma pergunta a ela e ela não respondeu Um tifo, dois tifo, três tifo, quatro tifo, cinco tifo, seis tifo Matos se fudeu, tô, cinco tifo, deu pro Matos se fudeu, tô, cinco tifo, deu pro Matos se fudeu Ia pra escola, não gostava de estudar Professora reclamava, começava a brigar Falada em matemática, vixe, só por Deus Fiz uma pergunta a ela e ela não respondeu Um tifo, dois tifo, três tifo, quatro tifo, cinco tifo, seis tifo Quantos tifo deu? 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 Obrigado Obrigado